Bom dia a todas e a todos. Os termos do artigo 6º do ato da mesa diretora nº 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares, suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, para a 18ª reunião extraordinária sempre presencial, votação presencial e eletrônica, ser realizada no dia 20 de outubro, 2021, às 11h, extraordinariamente às 11h30, na sala 1809 das Comissões e Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Saudando aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco, deputado Valdeque, Carneiro. Seguimos para a ordem do dia. Está animado hoje aqui. Está animado, CJ. Muita musicalidade. Então, o primeiro bloco de anexação, relator deputado Márcio Pacheco. Primeiro projeto da pauta. Projeto de lei nº 1808, de 2020, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer é a anexação ao projeto de lei 3422, de 2017. Em discussão. Em discussão e em votação. O projeto a ser anexado é de vossa excelência, deputado Valdeque. Eu não estou vendo. Está na ordem certa, isso? Isso mesmo. Isso mesmo. É, o projeto de lei 1808, sobre a sessão azul. Vossa excelência, Valdeque, tem um projeto nesse sentido. Então, o projeto... A anexação. Só disso. Está certa, anexação. Eu não sei... Não, você quer. Acho que não é. Tá. É só... É, isso mesmo. Em discussão e em votação, aprovado. Dois. Projeto de lei 3106, de 2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim. O parecer sugerido em plenário, na sessão de 2 do 6 de 2021, anexação ao PL 2641, de 2020. O deputado Rodrigo Amorim não se encontra? Na verdade... Ainda tem a lei 8.013. É. Ainda tem a lei 8.013 de 2018, que é até de minha autoria. É prejudicado, então, o projeto? Eu acho que sim. Não é, anexado, é prejudicabilidade. Prejudicabilidade. Então, parecer pela prejudicabilidade. Em discussão... Sr. Presidente... Deputado Luiz Paulo. Já que está prejudicado o 306, em teste estaria prejudicado também o 2641, que precede a ele. O 2641, que é a da Dani, porque um é autorizativo e o outro institui, mas tratam do mesmo tema. Então, estaria os dois prejudicados. Exato. Os dois prejudicados. Os dois prejudicados pela lei que o deputado Valdeck acabou de mencionar. Pela prejudicabilidade em discussão e em votação, aprovado. Projeto de lei... Ele foi lá fora? Se puder chamar ele para vir aqui. Obrigado. Projeto de lei nº 3.124, 2020, de autoria do deputado Brazão. O parecer sugerido na sessão do dia 6, 10 de 2021 é anexação ao projeto de lei 34, 2011. É o mesmo objeto, pela anexação. É o mesmo objeto. Em discussão, em votação. Em votação, aprovado. O 4 da pauta. Projeto de lei 4.3.4.2, 2021, de autoria do deputado Marcos Lemos. O parecer pela anexação, projeto de lei 3698, 2021. Não sou eu. Eu vou ligar para o meu garante. Vou dizer que se está ligado no documento. Em votação, aprovado. Relator deputado Marcos Lemos, 5 da pauta. Projeto de lei 1.830, 2020, autoria do deputado Gil Viana. O parecer pela anexação, pelo 3404, 2017. Presidente, pela ordem. Deputado Carlos Mink, pela ordem. Presidente Marcio Pacheco, a nossa assessoria disse que o 3404 está arquivado. Então, em tese, a gente não pode anexar a um que está arquivado. Não pode ser anexado. Ele invade competência municipal. Está bom, mas aí seria outro parecer de constitucionalidade e não anexação. O relator não está presente. Eu vou retirar de pauta. Quero ouvir o relator. Sobre se ele muda. Não sei que o deputado Sparro queira dar um outro voto. Olha só. Eu proponho o voto, então, de inconstitucionalidade. Olha só. Eu prefiro pedir vista porque, veja só, tem uma dublidade. Quem administra os estacionamentos rotativos realmente são as prefeituras. Só que tem que ir a fiscalização geral do trânsito e, assim, placamentos, etc., estão na órbita do DETRAN. E, atrás disso, tem uma coisa mais importante, que são os depósitos. que essa lei não está se fazendo referência. Porque a dificuldade dessa lei é que os estacionamentos rotativos, eles são em logradouros públicos. E não verifico o fundamento do carro estar sob a guarda, sob a guarda daquele que está administrando o veículo. Porque esse tipo de seguro seria para cobrir o risco individual de cada um. E quem tem que dar segurança pública no logradouro público é o Estado. Tanto é, deputado Márcio Pacheco, que, infelizmente, os municípios que têm mais violência, inclui-se na violência o roubo de veículos, são exatamente aqueles que o seguro é maior. A gente teve aqui, tramitando uma vez, o projeto do deputado Zito, onde, se você informasse que sua residência era em Caxias, o seguro que você paga é muito maior que na cidade do Rio de Janeiro. E, na própria cidade do Rio de Janeiro, dependendo do bairro, tem variação. Então, de alguma forma, o Estado está enquistado nessa questão, porque a função segurança pública é do Estado. Então, eu não acho assim, essa coisa tão tranquila de dizer assim, isso é com a municipalidade. Entendeu, deputado? Você vai pedir isso, então pronto. Você prepara para a gente. Então, concedido pedir de vista, deputado Luiz Paulo. É complexo mesmo. Vista, deputado Luiz Paulo, no quinto da pauta. Avancemos. Seis da pauta. Projeto de lei 4674-2021. Autor do deputado Daniel Librelon. O parecer é pela anexação ao PR 4562-2021. Em discussão, em votação, aprovado. Sete. Relator, deputado Chico Machado. Olha só, deputado, eu também vejo uma contradição no seis. No seis da pauta, do Ronaldo Anqueta. O Ronaldo Anqueta quer criar um centro de referência para pessoas com 50 anos ou mais. 50 anos ou mais não é idoso. O deputado Márcio Pacheco um dia terá 50 anos. E verificará que ele não se tornará um idoso com 50 anos. É verdade. O idoso, pelo Estatuto do Idoso, é acima de 60. E o deputado Daniel Libreirão, ele quer a prática de esporte para idosos. A política estadual. Então, porque o projeto do Ronaldo Anqueta tem outro público alvo. Como sempre, 99,9% das vezes, deputado Luiz Paulo, tem razão. Esse 0,1% só conta as suas divergências de vez em quando. Entendeu, Luiz Paulo? Eu acredito. Só por causa dessas, de vez em quando, divergente. Mas, Vossa Excelência tem toda a razão. Retiro e eu quero propor a modificação do parecer para a anexação acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo, que está correto. Na minha opinião. Mas, peraí, uma dúvida. Deixamos os trabalhos a ordem. Uma dúvida, presidente. Eu entendo que a anexação está certa. O que Luiz Paulo está dizendo é que o outro projeto também está errado. Não, 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 não estou dizendo isso, não. Não foi isso que ele disse. Eu estou dizendo que o outro, que é a do Daniel Liberon, é para a população idosa. O que o Anqueta quer é ter um centro de referência para as pessoas que têm mais de 50 anos, que estão longe de serem idosas. E a rigor, só sob o ponto de vista de faixa etária, não precisaria isso. Porque, na rigor, a rigor é porque as pessoas têm exatamente um problema socioeconômico seríssimo. Não é por causa da faixa etária. Porque, senão, você começa a admitir, Ormink, que você nem idoso é. Você já é velhíssimo, junto comigo. Somos tiranossauros rex. Como diz o nosso Paulo Ramos, dinossauros. Chamando, então, os trabalhos na ordem, volto no 6, eu parecer do relator e anexação, parecer do deputado Luiz Paulo divergente, pela constitucionalidade? Sim, sim. Parecer pela constitucionalidade, voto divergente, eu acompanho o voto divergente, deputado Luiz Paulo. Como votam Mink, Mônica e Valdeck? Sim, de acordo. Acompanha? Acompanha. Então, parecer pela constitucionalidade, relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Em discussão e votação, aprovado. Foi muito bom o esclarecimento, deputado Luiz Paulo. Sete da pauta. Relator, deputado Chico Machado. Projeto de lei 1247-2019, autoria do deputado Rosenberg Reis, ou parecer pela anexação ao PL 67 de 2015? Trata do mesmo tema, né? É, tem só um questionamento aqui, o PL do Rosenberg voltado para os idosos, o PL do Marcelo Queiroz... Não, 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 é que você leu o oito, eu não estou... Não, é o sete. Ah, o sete. É o sete. Ah, você pegou o processo do Queiroz. É, do Queiroz. O do Queiroz, voltado para a Associação Atlética de Universidades, onde o público é jovem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Não tem nada a ver. É diferente. Totalmente diferente. Também, então eu vou propor aqui o voto divergente. Pela constitucionalidade, no sete, e eu sou relator do vencido, em discussão. É, vou votar em votação, se for o aceito. Ok. Ok, Valdeque ok, Mônica ok. Ok, ok, quer dizer que esse projeto... Então, pela constitucionalidade, em discussão e votação, aprovado, eu sou relator do vencido. Oitavo da pauta, relator do deputado Luiz Paulo, projeto de lei 3202-2020, autoria do deputado Marcos Lemos, o parecer pela anexação ao projeto de lei 3173 de 2020. Em discussão, em votação, aprovado. Nove da pauta, relator do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei 4178-2021, autoria do deputado Marcos Abraão, parecer pela anexação ao projeto 1529-2016. Em discussão, em votação, aprovado. Espera aí, uma questão, presidente. Sim. Uma sugestão aqui da assessoria, que diz o seguinte. Prejudicabilidade. Em vista da lei 7329. Institui, no âmbito do Rio, diretriz para promoção de acessibilidade, etc. E que fala do piso tátil. Eu tenho que saber qual é o artigo. Deve ser uma lei enorme, né? É, é uma lei enorme. De que ano é? É a lei de acessibilidade. É antigo. 2016. Eu vou retirar de pauta, então, Minko. De 2016. Vou retirar de pauta, volta com uma análise melhorada aqui da presidência. Retirar de pauta. A assessoria do Amorim está presente, ela trabalha um pouquinho a mais. Leia a lei 7329 inteira e detecta lá o artigo que está... E confirmar se isso aqui está de tramitação ainda. Bem, e é bom também ver se a 1529 de 16, do Nivaldo Mulin, que não é mais deputado, ainda está tramitando também, porque pode ser que já tenha ido o arquivo. Ela é de 16, já está com cinco anos. Foi ao arquivo, foi ao arquivo. Ok. Não, senta ali, vai ser mais fácil agora. Então, 10 da pauta, o 9 retirado. 10 da pauta, projeto de lei 4240 de 2021. Autoria do deputado Alana Passos. Aparecer pela anexação ao projeto de lei 3452 de 2017. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, só um esclarecimento aqui, retroativo. Luiz Paulo, aquela anterior, do piso tátil, o do Amorim foi ao arquivo porque a CCJ disse que era prejudicabilidade em vista dessa lei. Sim, mas, senhora, se ele está prejudicado, se ele foi ao arquivo, ele não conta mais. Como foi retirado de pauta, vai verificar no projeto, no 4178, se ele está prejudicado pela lei 7329. Não tem problema nenhum. É isso. A assessoria do Amorim está aqui, está ouvindo. Não, eu sei, Luiz Paulo, é que como você perguntou se o outro tinha sido arquivado, eu disse não só que foi, mas foi porque a CCJ disse que o outro estava prejudicado pela lei. Portanto, esse que é idêntico, também será prejudicado pela mesma lei que o outro foi. Mas o Márcio Pacheco solicitou, Márcio Pacheco não, presidente, solicitou que verificasse qual os artigos da lei que... Ah, tá bom, tudo bem. Melhor, melhor, Mink. Perfeito. Na nação de esclarecimento adicional. Então, retiramos de pauta, vamos avançar. O décimo da pauta. Projeto de lei 4240, 2021, autoreio deputado Alana Passo, então foi votado a anexação. Projeto de lei 3452, de 17. Em discussão, em votação, aprovado. Onze. Projeto de lei 4324, 2021, autoreio deputado Márcio Canella. O parecer é, pela anexação, projeto de lei 1419, de 2019. Eu tenho um voto divergente aqui. É. Ah, exato. Presidente Márcio Pacheco. Hum, deputado Valdez. O projeto, desculpe, o projeto 1419, que motivaria a anexação, a informação que eu tenho é que ele está arquivado desde a 30 de julho. Exato, exato. Exato. Então, nesse caso, o parecer correto, sugerido, é pela juridicidade ao projeto. Isso. Parecer pela juridicidade, um voto divergente. É o 21 da pauta. O Paulo quer... É o 21? Não, é o 11. Não, o 11. O 11 está anexado ao da Marta, né? Mas o da Marta está arquivado. É, o do da Marta está arquivado. Será que a Marta deu essa coxilada? Não, não. Não, não. Não, não. Mas é uma coxilada. É o seguinte, deputado Luiz, o da Marta foi arquivado pela prejudicabilidade da lei. O do Canela altera a lei 4705. O da Marta foi prejudicado pela lei 4705. Está perfeito. E o do Canela está alterando a 4705. Está perfeito. Está perfeito. Foi isso. Depois o Canela dá coautoria a Marta. Isso, exato. Então, em discussão, parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Sou relator do vencido. Doze. Projeto de lei 4339, de 2021, autoria do deputado Sérgio Fernandes. Aparecer pela anexação ao projeto de lei 3439, de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Treze. Projeto de lei 4341, de 2021, autoria do deputado Alana Passos. Aparecer pela anexação ao projeto de lei 4245, de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Quatorze. Relator do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 1427, de 2019, autoria do deputado Alucinha. Aparecer pela anexação ao projeto de lei 182, de 2019. Tá bom, obrigada. Qual o problema? É a mesma coisa. A anexação está correta. Espera o Alexandre chegar. Eu falei para... Em discussão, em votação, aprovado. Só o Alexandre, só me digitar. Parecer pela... Segunda, discussão e votação dos pareceres, pela prejudicabilidade. O 15 da pauta, relator do deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 3101, do M20, autoria do deputado Renato Zaca. Parecer pela prejudicabilidade pela lei 3402, de 15 de maio de 2000. Em discussão, em votação, aprovado. 16. Projeto de lei 4198, de 2021, de autoria do deputado Alucinha. O parecer sugerido em plenário na sessão do dia 6 do 10 é a prejudicabilidade pela lei 3404, 508, de 11 de janeiro de 2005. Senhor presidente, eu queria pedir vista, porque, inclusive, eu discursei sobre esse tema ontem em plenário, e, casualmente, hoje o jornal O Globo faz a matéria bastante grande sobre o grande prejuízo dos ultraprocessados. Então, estou pedindo vista, Vossa Excelência. Pedir de vista se concedi, deputado Luiz Paulo. Porque, na verdade, deputado, sem querer discutir, mas, de fato, estou olhando aqui o artigo 3, salgadinho de pacote, refrigerante, essas coisas, fazem um mal danado para as crianças. Isso é o tema do Globo. É verdade. Eu assistia, quem assistiu, quem viu a matéria de hoje... Eu vi a matéria, eu vi a matéria. É conhecido, mas cada vez está demonstrado que é mais grave ainda. É muito grave. Parece uma bobagem, mas, como isso é sério, né? O único que escapou disso... Impressionante. Foi o Carlos Mink, que tomou todinho a infância toda, comeu o biscoito creme cracker, e está aí o forte, sadio, bem robusto, bem disposto. O ideal seria, talvez, deputado Luiz Paulo, se a deputada Lucinha, assim, não se opuser, apresentar uma sugestão, em vossa excelência, alterando a lei. Não, é exatamente isso que eu vou fazer. E aí, o projeto é bom, é importante. Faz uma proposta de voto alterando a lei, aí a gente coloca para a votação. A gente volta a discutir esse tema em plenário. O projeto é bom, muito bom. 17 da pauta. Projeto de lei 4453 de 2021, doutoria do deputado Daniel Librelon, o parecer sugerido em plenário e a sugestão do dia 6 do 10, foi pela predicabilidade pela lei 9302, de 10 de junho de 2021. Está certo. Está. Está certo. A lei prevê isso. A lei prevê isso. Mas prevê isso. Está certo. Então, pela predicabilidade está correta. Em discussão e em votação, aprovado. Aliás, o deputado Luiz Paulo fez um discurso sobre isso ontem, falando sobre a questão de como a população, não só por conta da questão pandêmica, mas uma questão da realidade. Hoje, está doente psicologicamente, precisando desse tipo de tratamento. E o deputado Luiz Paulo apresentou um projeto que fala sobre a importância desse tratamento nas escolas. É muito importante mesmo. A população adoeceu nessa questão psicológica e aumentou ainda mais. Vi o número agravante de feminicídios e de surtos que fizeram um flagelo, de fato, na população mais vulnerável, principalmente sobre as mulheres. Como cresceu o número de pessoas que ficaram doentes psicologicamente e revidaram com a sua fragilidade, especialmente na violência contra as mulheres. O deputado Mônica ontem fez esse debate, como cresceu gravemente, por conta desse adoecimento psicológico da população, a violência contra a mulher. É realmente um atentado. O projeto, então, está prejudicado. Inclusive, presidente, rapidinho aqui, por favor. Não, eu inclusive, ontem no plenário aqui virtual, eu na minha declaração de voto sobre o projeto do deputado Luiz Paulo e também da deputada Mônica, eu fiz em conjunto, eu falava que isso tinha muito que ver com aquela última sessão da CPI, que deu cara aos números, que muitas vezes aparece feminicídio, tantos, população de rua, tantos. E tanto um quanto o outro, o projeto da Mônica, ao fazer uma reflexão profunda sobre isso, em várias instâncias, o Luiz Paulo incluiu, inclusive, que eu nunca tinha visto, a questão psicológica e emocional. Quer dizer, ambos os projetos se recusam a tratar pessoas como números e dão cara, corpo, alma, espírito e humanizam essa questão. Então, acho isso essencial e elogiei muito tanto a Mônica quanto o Luiz Paulo na minha declaração de voto. Presidente, eu vou aproveitar esse ganchinho, não podia deixar de falar. Primeiro, agradecer sempre. Eu acho que a CCJ é um espaço onde a gente consegue sempre trazer essas questões e buscar sempre a sensibilização dos deputados. Vossas excelências, companheiros aqui da CCJ têm esse olhar. Eu acho que vocês têm uma tarefa de contaminar um pouco os deputados. Eu acho que, por vezes, e olhando, e vou fazer uma menção às emendas, a gente percebe uma falta de sensibilidade ou até de atenção e entra num óculos de disputa ideológica. Se é um projeto daquela pessoa, a gente coloca qualquer coisa sem pensar um pouco que a gente está diante de uma sociedade adoecida e que, minimamente, nós que estamos nesse lugar de poder, com essa ferramenta legislativa nas mãos, a gente tem uma responsabilidade histórica. Nós não somos pessoas alienadas desse processo social. A gente está inserido nele, inseridas. Então, sensibilizar essa casa, sabe? São temas que não são só meus projetos, não. Eu vejo outros projetos também de outras, principalmente deputadas. Então, assim, chamar a atenção e, mais ainda, deputado Márcio Pacheco, vossa excelência, como líder do governo, sabe? Acho que tem uma tarefa, que eu sei não é simples, de sensibilizar mesmo o governador em relação a esses temas, principalmente inerentes às mulheres, essa questão do cuidado da saúde mental e desses mecanismos. Isso é fundamental. A gente precisa garantizar, a gente, finalizando aqui a minha intervenção, a gente tem um grande problema para os próximos períodos, que, independente de estarmos no poder ou não, esses problemas vão nos afetar diretamente, enquanto pessoas que ainda estarão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que são os órfãos da Covid, uma série de adoecimentos emocionais, psíquicos. Então, a gente tem essa tarefa histórica, hoje, ocupando esse espaço, de tentarmos trazer e trazer outros também para esse lugar de mais sensibilidade em relação a esse tema. Ontem eu dava uma entrevista para uma jornalista francesa sobre esse tema e ela ficou alarmada com o número de 98 mil mulheres que sofreram violência doméstica e familiar no ano de 2020. Ela botou 9 mil, eu falei não. E ficou escrevendo, eu falei não. Eu escrevi. Ela, como? Como? Como, né? 98 mil mulheres. Então, é uma dinâmica que a gente precisa sensibilizar cada vez mais. Bom, deputada Mônica, só para o governador Cláudio Castro participou de um grande evento, salvo engano, anteontem, pela manhã. Inclusive, a casa foi convidada, um grande seminário, inclusive, de proteção e defesa da mulher. A primeira-dama, Annaline Castro, estava presente também, e outras autoridades. Algumas deputadas se fizeram presente, eu não pude estar presente, porque tivemos, eu e o deputado dos Paulo, tivemos uma reunião grande sobre a CPI pela manhã. Há um engajamento efetivo do governador Cláudio Castro nesse sentido. Vossa Excelência pode ajudar e colaborar muito. Esse é um tema que é caro para o governo. A própria primeira-dama está envolvida nos programas, tanto da Secretaria de Estado de Assistência Social, mas também pelo Rio Solidário. Vossa Excelência tem razão. E o que puder fazer para colaborar, eu serei o intermediário em relação ao governo. O governador Cláudio Castro é sensível, sim, ao tema, e eu tenho certeza que precisamos avançar ainda mais. Podemos avançar na pauta? Décimo oitavo da pauta. Só lê o número, presidente. Eu vou ler. Porque eu tenho vergonha desse projeto. Só lê o número e diz que é pela anexação, porque está anexado a um pior que esse. Não lê o título, não, porque eu fico com vergonha. Ah, meu Deus. Projeto de lei 4570, 2021, do deputado Felipe Soares. Na verdade, há um parecer aqui, deputado Luiz Paulo, pela prejudicabilidade. É o projeto do Anderson, que tem o mesmo título. Exatamente. O título que eu não vou aqui também falar para... Que já votamos pela ilegalidade. Então está prejudicado pelo projeto de lei 3240, 2020. É só a referência que vai para não ler, para não... Não promover o negacionismo. Só isso. Deputado Márcio Pacheco? Deputado Valdeck. Não sei se a vossa excelência já falou e eu me distraí, mas esse projeto 3240, ele foi arquivado também. Sim. É por isso que pela prejudicabilidade. Está prejudicado também. Ah, perfeitamente. Está prejudicado. Obrigado. Todos do mesmo viés. É. Então, em discussão, parecer pela prejudicabilidade em votação aprovada. E o senhor queria lembrar, deputado Márcio Pacheco, por acaso ou não, hoje é a leitura do relatório da CPI lá no Congresso Nacional, no Senado Federal. Aliás... É hoje. É hoje. Ok, ok. Então, 18 da pauta, vou votar. O 19 e o 20, relator pediu retirada de pauta. O 19, o PL 3922 de 2018 e o PL 696 de 2019, retirada de pauta a pedido do relator. O 20, deputado? 19 e 20. É. É sobre o tema que a gente está aqui discutindo, cadastro da obesidade infantil juvenil. Bom, vamos ao terceiro bloco, constitucionalidade, legalidade e juridicidade, relator deputado Márcio Pacheco. 21 da pauta, projeto de lei 412.0 do M21, autoria do deputado Sérgio Fernandes, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 22 da pauta, projeto de lei 429.0 do M21, autoria do deputado Dionísio Lins, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente Márcio Pacheco, deputado Valdeck. Me constatei aqui que tem uma lei em vigor a 7.168, de 22 de dezembro de 2015, como me alentou aqui a assessoria, que já dispôs sobre o tombamento desse pavilhão de ervas. A lei de 2015. fica tombado como patrimônio arquitetônico cultural do Estado de Janeiro, pavilhão das ervas e verduras, situado a rua conselheira Galvão. É no Mercador de Badureira. Seria o caso de conferir. É 7.168, é. É 7.168. Não precisa nem conferir, está igualzinho. É igualzinho. Mas quem é o autor? É lei. É lei? É lei? Aja, é lei. É 7.168. O autor é o Dionísio Lins também. Ele cochilou e copiou a lei dele mesmo. Ele está se paliando. Foi para provocar o deputado Rodrigo Amorim que ele fez isso, porque se o deputado Rodrigo Amorim estivesse aqui, insurgir com esse projeto, porque trata-se de erva. Meu Deus. É, eu vou retirar de pauta. Está demais. Eu vou retirar de pauta. Vou retirar de pauta por uma sessão. Como é meu... Eu retirei de pauta, como relatou, e vou ver se o Dionísio não está legislando sobre a legislação dele mesmo. Pode ser que ele vai alterar a lei dele. Curioso, Márcio. Alto plágio. Alto plágio. Porque aí não há crime. Estou plagiando assim mesmo. Deputado Márcio. Deputado Valdeque. Curiosamente, o deputado Dionísio Lins no deste projeto, quando ele faz a revogação, ele não revoga a lei dele. Então, ficariam as duas em vigor. É claro que o Mercador de Madureira merece vários formamentos, mas, enfim, só isso. É verdade. Eu vou... Eu vou falar com ele. Vai ver, vai ver o que diz o Luiz Paulo que a erva estava malhada. Está vendo como é que o Amorinho faz foto aqui, irmão? Ok, retirado de pauta por uma sessão. Só para conversar de novo com o autor. 23 da pauta. Projeto de lei 4710-2021, autoria do deputado Rosane Félix. O parecer é pela constitucionalidade. Presidente, tem mais... Deputado Luiz Paulo, depois deputada Mônica. A deputada Mônica primeiro. Deputada Mônica, então, decano abriu mão. Deputada Mônica Francesa. Obrigada, deputado Luiz Paulo, pela gentileza, sendo o senhor titular aqui da CCJ, pela gentileza e pela deferência. A nossa assessoria sugeriu a anexação ao projeto 3258 de 2020, de autoria do deputado Luiz Paulo. Acredito que era sobre isso que ele ia falar. Então, eu... Era sobre isso, deputado? Não, porque o dela é de 15, né? Eu quero falar também. Mas eu quero falar uma outra coisa. Não, pela ordem. Deputado Luiz Paulo primeiro. Deputada Mônica encerrou? Deputada Mônica encerrou? Não, é. Na verdade, era essa proposição. A anexação ao... 3258? De 2020. Que dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra o novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, em consonância com a lei federal, a 13.979 de 2020. Se a V. Exª quiser, eu posso enviar a emenda. Além de ter projetos de lei que precede, essa é uma discussão, desculpe, que não nos cabe. Nós insistimos, sob o ponto de vista da Covid-19, que a gente tem competência de legislar passando o trator em cima dos municípios. o Supremo já decidiu. Não, o Supremo não é só o Supremo decidiu, não. A questão do passaporte, tem uma briga aqui judicial infindável, e a última decisão, a última, convalidou o passaporte. Então, a Justiça aqui decidiu, convalidou. Porque quem entrou com a ação foi o Gualberto, deputado Márcio Gualberto, e uma deputada federal bolsonarista. Caiu como relator um desembargador. E esse desembargador deu a liminar. 48 ou 72 horas depois, Márcio Gualberto fez, inclusive, discurso no plenário que eu estava presidindo. Discurso imenso sobre isso. elogiando o desembargador, etc. Aí, se é uma matéria que o desembargador que deu a liminar era também bolsonarista. Aí, a liminar do desembargador foi caçada. Por que a gente tem que entrar nisso? Absolutamente inócuo, e não é competência nossa. Não é competência nossa. Mas, enfim, mas cada um propõe o que quiser. Estou dizendo que precisava haver esse cuidado, porque tem uma série de projetos, porque muitas vezes se dá anexação porque o projeto é igual. Mas, às vezes, quando tem projeto em sentido contrário, também é anexação. A gente não pode, acaso, ao mesmo tempo, aprovar um projeto diz sim para uma coisa e o outro diz não para a outra. Então, é bom o relator, o deputado Márcio Pacheco, se ele aceitar a sugestão, examinar essa questão com mais cuidado, ver essa questão da decisão judicial, porque se a justiça disse que é constitucional, como é que eu vou dizer agora que esse é constitucional? Não sei. Eu estou falando aqui da última decisão. A última não quer dizer que seja que esteja valendo hoje. mas foi muito, essa decisão foi muito propalada. Foi do Supremo. Eu vou retirar de pauta, então, e vou analisar. O presidente, só para complementar, mas muito rapidamente, o presidente Márcio Pacheco, na linha do Luiz Paulo, eu tinha me inscrito, o Luiz Paulo já quase que esgotou, dizer o seguinte, primeiro, isso é uma questão municipal, é uma questão municipal. depois, em relação ao passaporte, o Supremo disse, deu razão ao Eduardo Paes, que ele pode pedir o passaporte. Então, é municipal, o Supremo decidiu, como é que a Assembleia vai legislar o contrário? Então, o meu parecer, eu ia pedir até vistas, mas a Vossa Excelência pediu e para mim já está de bom tamanho, seria pela inconstitucionalidade por invadir a competência dos municípios, competência essa reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, aqui, eu vou retirar de pauta? É melhor. Vou retirar de pauta, vamos ampliar essa discussão, mim que eu ainda acho que nesse caso específico, há um debate aqui, que apesar, o deputado municipal tem razão, quando aponta, que é preciso uma análise mais aprofundada a respeito das discussões do que diz o Supremo e das novas legislações. Mas, de fato, há uma questão aqui que vai, na minha opinião, um pouco além. fé não é lazer, também não é convivendo. Enfim, tem uma outra discussão. Eu não vou ampliar esse debate agora, vou retirar de pauta e... Deputado Márcio Pacheco, eu queria só uma consideração técnico-jurídica em relação ao que o senhor falou. Claro que a intenção do Eduardo Paes foi, com esse passaporte, fazer com que o maior número de pessoas se vacinasse. Porque ele já acabou de liberar, a partir de segunda-feira, frequência de 100% em todas as casas de espetáculos. Agora vai deliberar sobre não mais usar máscara nos logradores públicos. Então, o prefeito do Rio, está trabalhando no sentido da liberação. E essa questão do passaporte foi meramente para ampliar a procura por vacinação. No fundo, no fundo, a prefeitura do Rio, nesse momento, ela é liberadora. Tanto é que foi para a pauta, de forma urgente, hoje, um projeto de lei do presidente. Amanhã, né? Na pauta de amanhã. Desculpe. Achei que era hoje. Mas de amanhã, guardo uma determinada polêmica, facultando aos municípios aquilo que ele já pode, né? Decidir se deve usar máscara ou não. Facultando o que ele já pode. Então, é... E também tem a seguinte questão. Até praticamente, se tudo der certo, de fato, nos próximos dois meses, perder oportunidade. Se tudo der certo, se tudo... Se realmente continuar esse declínio, não sair uma... uma variante delta, delta um disso tudo, não é um tema mais que... Seja relevante, se vai ocupar todas as... todos os bancos, 100% de ocupação, e já não vai usar máscara em logadoro público, e eu até não concordo com isso, mas eu não sou infectologista, como é que eu vou ficar segurando depois a questão de usar máscara em ambiente fechado? Vai ser difícil. Eu acho até essas decisões que há entre nós, ainda prematuras. Muito mesmo. Eu fosse gestor, eu não as tomava. Eu aguardava mais um, dois meses para ver. Mas, então, acho que essa lutar, retirar isso de pauta nesse momento, é gerar uma brigalhada, uma discussão imensa, sem efetividade nenhuma, e realmente, a competência é municipal. O Estado está perdendo objeto. Quem dá o vará aos templos religiosos é a municipalidade. Não é o Estado que dá o vará. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdeck. Eu vou abrir a palavra. O deputado Luiz falou, como eu retirei de pau. Deputado Valdeck. Não, apenas uma consideração. Nós nem entramos nesse debate. Vossa Excelência sinalizou, mas não entramos por esse caminho, sobre a natureza das atividades. Mas, na verdade, a questão que está posta, deputada Mônica, é sobre esse passaporte, a apresentação desse passaporte, para que a pessoa possa adentrar recintos, onde haverá algum nível de aglomeração, independentemente da natureza da atividade. Tem várias cidades do mundo já fazendo isso. Cidades que, inclusive, Luiz Paulo, que já liberaram o uso de máscara ao ar livre, em logradouros públicos, como você diz. Eu também sou cético em relação a esse ponto ainda no Brasil. Muito cético. Mas essas cidades exigem um passaporte quando a pessoa entra no recinto fechado, sobretudo no recinto fechado, onde haverá uma certa aglomeração, restaurante, bar, enfim. Então, nesse caso, não é propriamente a natureza da atividade. Se é ou não é lazer, se é ou não é habitativa. É sobre o recinto, e um recinto em que haverá um ajuntamento de pessoas, digamos assim, daí a necessidade de comprovação do passaporte. De qualquer maneira, eu acho que retirar de pauta é mesmo o melhor encaminhamento. Valdeque, Valdeque, eu vou dizer aqui, eu ouvi o Luiz Paulo falando uma frase aqui, eu vou tomar liberdade de dizer, e o Luiz Paulo tem toda a razão, eu acho que, de certa maneira, todos nós, depois dessa pandemia, nos formamos um pouco em infectologistas, porque todo mundo tem opinião a respeito. E não é por maldade, é porque, de fato, todo mundo, e eu quero dizer até como em causa, quem pegou Covid, quem ficou, quem não teve nada, tem pessoas que nem souberam que pegaram Covid, ou como no meu caso, fui internado, fiquei seis dias no respirador, com 50% do pulmão tomado, absolutamente debilitado, com risco de morte e com medo de morrer, literalmente, várias noites pensando que ia morrer. Então, a gente foi um pouco na vida e na carne aprendendo coisas. Se você me perguntasse, a mim, que vivi o que vivi, eu diria, não libera máscara, em hipótese nenhuma, em ambiente fechado, até que 100% da população estiver vacinada. mas é o Márcio Pacheco que sabe na carne o que viveu. Eu, por mim, não entro em igreja, em lugar nenhum sem máscara, mas é o Márcio, mesmo que estiver liberado. Mas sou eu, e fui vacinado, estou com as duas doses, que na verdade a minha foi dose única, a Janssen, mas é, não é uma brincadeira o que eu vou dizer, mas isso aqui não é achologia, eu vivi, eu vivi, talvez, num ambiente aberto, eu ainda me, minha avó ia andar sem máscara, mas, num ambiente fechado, de jeito nenhum, porque eu sei o que eu passei, né, eu sei o que eu passei no hospital. Há quem não se importe, porque o Covid, para ele, não foi nem a gripezinha, mas para mim foi. Exato. Presidente, eu mandei, inclusive, para o grupo da CCJ, o professor que o Passele está dizendo, um vídeo, depois, se vocês puderem assistir, com uma entrevista de ontem, do Miguel Nicoleles. É, então, eu vou encerrar, falando dizendo o seguinte, 600 mil mortes, não morreram de gripezinha, ponto. Isso não é invenção, com todo respeito, não podemos achar que isso é uma invenção. 600 mil famílias, gravemente atingidas pelo Covid, ponto, CPI arrolando, aliás, essa CPI lá de Brasília, o deputado Luiz Paulo falou um pouco, eu tenho assistido algumas coisas, bastante, me aprofundado, mas duas coisas são inevitáveis, dizer que se a vacina tivesse vindo antes, não teria evitado milhares e milhares de mortes, com todo respeito, claro, é óbvio que sim, e o segundo é essa, maluquice do que de Covid, que a Prevent, não debater, não estou fazendo aqui nenhum, eu não sou entendedor, não sou, mas é óbvio que quem forçar as pessoas a usar uma coisa que não estava tecnicamente, de forma clínica, a tomar, pode ter matado, ou vai, mataria muito mais gente, é óbvio, mas está claro, os dados não mentem, tem coisa que é dado, não é? E um determinado parlamentar tentou empurrar esse galabacho da gente, ainda bem que nós não temos competência para legislar sobre isso, mas o que nós temos nessa casa é no mínimo bom senso, e eu posso falar aí, com todo respeito, me permita, eu posso falar porque eu fiquei hospitalizado, e eu ouvi os médicos, não, isso aqui não pode tomar, isso aqui não pode tomar, isso aqui não pode tomar, não estou inventando, porque se eu tivesse passado por uma Covid sem nada, não, mas eu fiquei com 50% por mão tomada, eu quero repetir isso um milhão de vezes, e as pessoas entendam que isso não é uma brincadeira, mesmo, sabe, deputado Luiz Paulo, sabe aquela noite tenebrosa, com respirador sem, e achando que vai morrer, e quantos como eu, morreram, chegaram nessa noite tenebrosa, e no dia seguinte, foram embora, 600 mil pessoas, o Gil Viana, era um atleta, nosso querido, saudoso, Juviana, não tinha comorbidade, nenhuma, Juviana era jogador de futebol, jogador com 50 anos, o físico do deputado Juviana, era de invejar, era jogador de bola, era uma saúde de ferro, um atleta, em oito dias ele morreu, oito dias, oito dias ele foi embora, o nosso querido, saudoso, João Peixoto, diferentemente, já tinha idade, tinha várias comorbidades, era diabético, o que também não suplanta o fato de que pegou Covid, mas a situação do João, e a situação do Gil, são antagônicas, o Gil era um atleta, repito, morreu em oito dias, como é que isso era uma brincadeira, vamos liberar, não vamos, foi só loucura, então, eu repito, concordo, vou retirar de pautas, que é um tema, que precisa avançar mesmo, e, e vamos rediscutir, acho que o Brasil, graças a Deus, eu acho que a gente já está, a vacinação está avançando mesmo, os resultados são muito bons, ouviu, deputado, não sei se o senhor tem esse dado, até semana passada, o dado era o seguinte, não havia tido, no interior do estado do Rio, nenhuma morte, não estou falando na capital, nem na região metropolitana, semana passada, eu recebi esses dados, não houve, em uma semana, nenhuma morte no interior do estado, o que é um grama, grande notícia para o Rio de Janeiro, isso significa que o avanço, é o avanço da vacina, meu Deus, é óbvio que é o avanço da vacina, é o que Luiz? É o avanço da vacina, associado, também, a um número muito grande, que não se conseguiu testar, de pessoas que se contaminaram, eu no início, deputado Márcio Pacheco, eu fazia minhas projeções, e comecei a me assustar, com as minhas projeções, e parei para não sortar, porque, o multiplicador que a gente usava, entre os oficialmente contaminados, o multiplicador que a gente usava, dado aí pelas instituições de infectologia, e os possíveis de terem, os possíveis de terem ser infectados, esse multiplicador era 10, depois caiu para 7, então, eu só vejo, se eu somar, somar todos os infectados, e somar com todos os vacinados, e se eu considerar que o infectado, como o vossa excelência o foi, antes de ser vacinado, corresponderia, grosso modo, a uma dose de vacina dupla, nós não estamos aí com 90% da população, possivelmente, cercada, entendeu? Então, talvez seja esse efeito, e eu não estou inventando isso, eu também já li em alguns trabalhos sobre isso, talvez seja esse efeito que tenha, esteja fazendo essa redução brutal. Evidente, se a vacinação tivesse começado antes, esse efeito também teria ocorrido... Ela podia ter começado 6 meses antes, Luiz, no mínimo, isso é óbvio, o Brasil inteiro sabe disso, olha o problema que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se todos acompanham, não é comum, mas acompanho nos Estados Unidos, sobra dose de vacina, porque foram feitas muitas doses, e foram produzidas muitas doses, distribuídas à população, a ponto dos Estados Unidos doarem muitas e muitas vacinas, para muitos países que não tinham condições de recebê-las. Muito bem, mas lá, diferentemente do Brasil, que tem uma política de vacinação efetiva, inclusive obrigatória, lá não acontece isso. O que aconteceu é que muitas pessoas, simplesmente, não foram se vacinar. Não foram. Estados Unidos, o deputado Espada deve estar acompanhando isso, muita gente não vai vacinar. E há uma política agora de incentivo, até com dinheiro, para que as pessoas recebam a segunda dose nos Estados Unidos. Então, diferente do Brasil, que toda a campanha de vacinação, ela tem uma obrigatoriedade, e eu concordo com o deputado Luiz Paulo nesse sentido, para, no meu entendimento, vacina tem que ser obrigatória, ponto. O deputado Luiz Paulo fala muito isso aqui. E eu concordo, vacina é obrigatório, vacina protege a população, não é brincadeira. Então, nesse discurso, acho que tudo que a gente puder fazer, nesse sentido, não é, não podemos nos deixar vencer, por um, por uma, por uma, por uma, por uma achologia, eu acho que vai dar certo. Não, foi a vacina, o resultado da vacina, que está salvando a população. Vamos avançar, mais um pouquinho. Então, 23, retirado de pauta. 24, relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei, 1080, 2015, autoria, deputado Azeidão, para ser, pela, constitucionalidade. Sr. Presidente, deputado Luiz Paulo. Nosso, querido, deputado, Carlos Mink, corretamente, o projeto é bom, dá pela constitucionalidade. Eu só acho que deveria ser pela constitucionalidade com emenda, porque é um preceito constitucional da transparência divulgar a planilha de custos das empresas e consórcios de empresas que operam o transporte coletivo urbano e interurbano no estado do Rio de Janeiro. Mas o urbano é com as prefeituras. nós temos que obrigar, não é questão de ser urbano ou interurbano, é ser intermunicipal. Entendeu, intermunicipal. Tanto faz ser... E o interestadual? Não, intermunicipal, interestadual é a união. É união. É intermunicipal. É intermunicipal. Intermunicipal. Eu modifico o parecer. Constitucionalidade com emenda. Intermunicipal. Ok. Então, o parecer original pela constitucionalidade com emendas, com o leão da sugestão do deputado Luiz Paulo, em discussão, em votação. Com emendas. O que vai mudar o parágrafo. A emenda e o artigo. O caput e o artigo. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Chico Machado, 25 da pauta. Projeto de lei número 3284, 2017. Autoria do deputado Márcio Pacheco, parecer pela constitucionalidade. Eu tenho um voto diferente no meu próprio PL. Eu vou... Tem que ser anexado. Tem que ser anexado. Mas veja que o V. Exª escreveu intermunicipal. Corretamente. É, está vendo? É, mas o meu voto é divergente. É pela anexação do projeto de lei 259, 2015. Isso é o próprio sincericídio, Márcio Pacheco. Eu prefiro dizer honesticídio, então. Honesticídio. Honesticídio. É, vamos... Então, é o meu voto divergente do deputado Chico Machado pela anexação do projeto de lei 259, 2015. Em discussão. Em votação. O projeto não foi a pauta. Aprovado. E eu sou o relator do morticídio aqui. Matei o meu projeto. É mesmo. 26 da pauta. Projeto de lei complementar. 06 de 2019. Autoria de autoria do deputado André Siliano e Renan Ferreirinho. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 27 da pauta. Projeto de lei 1601, 2019. Do deputado Daniel Librelon. Aparecer pela juridicidade. Deixa eu ver. Eu vou retirar de pau. Eu quero dar uma análise. Vou fazer uma análise. 27, né? 27 da pauta. Eu vou pedir vista. Na verdade, como é o Chico Machado... Tem vista. O Chico Machado é tão ligado hoje ao Márcio Pacheco que ele já retira de pauta como se fosse uma extensão dele. Essa já foi uma análise meio freudiana constitucional. Não. Eu sou mais para Lacan do que para Freud. Tá bom. Você é lacaniana. Eu sou adepto da teoria do tempo certo. É multifacético, Luiz Paulo. Então, vamos lá. Eu retiro o pedi-vistas, o 27. 28. Presidente, o 28... Você podia consultar a sua assessoria que foi a pauta de um projeto com linguagem de braile nos terminais e foi eu estar na pauta dessa semana porque, como eu li todos os projetos e sugeri emendas sábado e domingo, eu tenho certeza que... Eu não sei dizer se é da Marta Rocha, mas que tem um projeto. Pode ter na pauta dessa semana. É, estava aquivado. Será que é o mesmo? Se é o mesmo, já vai se aparecer em plenário. Não, ele foi aquivado. Mas é porque o outro que ele estava alterando, é porque ele está alterando a lei. Mas o que está na pauta? Tem na pauta um. O que estava na pauta não alterava a lei. Por isso ele foi... Já foi arquivo? Foi ontem? Foi ontem? Não, na pauta dessa semana, que não é da CCJ, não. É da pauta de plenário. Pauta de plenário. É só para a gente acertar isso. Eu tenho certeza que eu li essa pauta. Não estou procurando. Pode. A gente não tem mais as pautas no papel hoje em dia, né? É que está... Não, mas é só subir rapidinho e resolver. É. Se alguém acertar as pautas dessa semana... É que eu estou fazendo. É que eu estou fazendo. Então, dessa semana, não estou achando, não. Não, mas tem. Mas eu acho que... não, mas não está bem. Então, se não está na pauta, foi da CCJ. Porque teve um projeto desse, teve. que eu não tinha. Eu não tinha. Eu cheguei... Eu cheguei... Eu fiz. Você fez? Não, eu já fiz. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu estou. Eu vou te mandar. Eu só quero saber se eu te mandar o e-mail, eu posso mandar para o lateral. Então, está bom. Então, está bom. Então, vamos em frente. Foi na pauta da CCJ. Avança, avança. Avança. Aparecer pela constitucionalidade. Projeto de lei 167719, deputada Mata Rocha. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Rodrigo Amorim, 29 da pauta. Projeto de lei 43402021, autoria deputada Alana Passo. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Relator, deputado Rosenberg Reis, 30. Projeto de lei 9952015, deputado Marcos Miller. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 31. Projeto de lei 33982017, deputado Marcos Miller. Aparecer pela constitucionalidade. Eu queria pedir vista, presidente. Vistas, deputado Luiz Paulo. 31 da pauta é vista, deputado Luiz Paulo. 32. Projeto de lei 36342017, autoria deputado Felipe Soares. Aparecer pela constitucionalidade. Presidente, só uma questão rápida, por favor. Deputado Mink. Não, é... É sem efeito aqui. É sobre o anterior que o deputado Luiz Paulo pediu vistas corretamente. Só para acrescentar para o Luiz Paulo, que a nossa assessoria aqui pegou decisões judiciais sobre a questão da competência do município em relação a isso. O STMF, através da DPF 449, reforçou esse entendimento. Só isso, para o Luiz Paulo, quando for analisar o projeto, que tem uma decisão do Supremo sobre isso. Desculpa retroagir. Obrigado, obrigado, Mink. Vou pedir... Tá, ok. O 32, eu vou pedir vistas. 32, pedido de vistas. 363417, eu peço vistas. 33. Projeto de lei 3672 de 2017, doutorio deputado Átila Nunes, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 34. Projeto de lei 3847, 2018, doutorio deputado Bruno Dauaire. deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz. A gente debateu em plenário, não sei se voltou em segunda, projeto de lei, está aqui na CCJ também, projeto de lei do deputado Fábio Silva, que proibia a cobrança de de medidores de água na SEDAI, porque estava com preço exorbitante. Eu não sei se esse está tratando de medidores genericamente ou de água somente. eu acho que vale a pena uma vista por uma sessão só para buscar esse projeto do Fábio Silva, que já foi também a pauta. Você lembra a ideia? Oi, presidente, rapidinho aqui. Ok. Posso falar rapidinho? Pode, sim. Não, é com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, lembrando que eu não sei se foi um projeto teu ou se eu e você demos parecer contra a SEDAI e outras empresas cobrarem o chamado consumo mínimo. Sim, foi uma emenda que eu fiz num projeto de lei de vossa excelência. Exatamente. E também uma discussão que foi até também a justiça que muitas vezes os prédios não tinham a hidrometria por apartamento, sim, genérica. Aí alguém tinha uma piscina e todo mundo pagava pela água da piscina. A gente defendia a individualizada, porque essa individualizada primeiro era mais justa, depois levava à redução do consumo, à economia de água ou de qualquer outra substância. Então, esse projeto ele veda os medidores. Tem que ver isso se a gente já não... Porque se a gente veda o consumo mínimo, quer dizer, cobrar sem medir ou derrubou na justiça essa obrigação de ser só para o imóvel como um todo e afirmar do imóvel individual, é porque é por ter um medidor individual. Ele está aqui vedando o medidor individual, quer dizer, me parece um pouco na contramão. Mas você vai analisar isso. Eu sei. Mas, assim... Olha só, eu já pedi vista, mas ele não está vedando a cobrança por medidores, ele está vedando que a concessionária cobre do usuário a instalação do medidor. Ah, é isso. Tá bom. É diferente. É que o Fábio Silva também já legislou por algo semelhante, mas não sei se igual. Só quero ver. Entendi agora. Esse é bom. A princípio, esse é interessante. Se há conexão dos dois, só isso. Tá bom. Eu me enganei, eu me confundi. Pois é, eu tenho uma proposta aqui, deputado Luiz Paulo, pelo seguinte, porque na lei, há uma lei que é a lei 8234, de 10 de dezembro de 18, que diz que é vedada no artigo 3º a cobrança do primeiro medidor. É proibido cobrar a instalação do primeiro medidor. O primeiro, perdão, o primeiro pode cobrar. E daí pra frente não. E daí pra frente não. O que que o deputado Bruno está propondo? Que não cobre nenhum. Não é isso? Isso, não cobrar nenhum, tem que modificar o 8234. O que que eu quero propor? Ou ela vai estar prejudicada, ou ela tem que alterar esta lei. Mas além disso, deputado, tem uma resolução interna da CEDAI, que eu examinei a época do deputado, do projeto do deputado Fábio Silva. Por isso que eu queria voltar ao projeto do deputado Fábio Silva, que também há no regulamento da CEDAI dispositivo sobre essa questão. vistas, deputado Luiz Paulo, concedido. 35. Projeto de lei 32 de 2019, autoria do deputado Márcio Canelo, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 36. Projeto de lei 1700 de 2019, de autoria do deputado subtenente Bernardo, aparecer pela constitucionalidade. só vendo o projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Como nós vamos mudar agora para o bloco 4, constitucionalidade com emenda, legalidade, eu vou encerrar, vamos encerrar agora e voltamos na quarta-feira com um novo bloco de discussões. quero agradecer. Ah, sim, 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 sim. Há um pedido especial que me foi feito pelo deputado, qual é o nome? Que é o deputado Luiz Martins. Qual é o da pauta? É o 39 da pauta. Por favor, queria chamar o Sabasada e só foi feito um pedido. e eu tenho respeitado muito, assim, os pedidos individuais, alguns que são feitos, não são muitos, mas, nesse caso, é o projeto de lei 3254 de 2020, em votação. Então, o 39 da pauta... Presidente, sobre esse, rapidinho, a nossa assessoria viu o seguinte, que tem a lei 5799 de agosto de 2010, que cria o programa Bolsa Atleta. Então, era saber se nas emendas consideradas promoviam alteração dessa lei. Como eu sou o relator, que eu tive um cuidado para atender... O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, justamente porque as emendas alteram a lei 5799. Perfeito. Todas são emendas de alteração, as 49 emendas para alterar a lei 5799. Como a gente fosse capaz, Mink, de, em 28 segundos e 3 décimos, analisar 49 emendas. É verdade. Ou a gente confia no relator ou não confia. Não, mas não... Exatamente. Mas, mesmo assim... Tinha essa observação. Mas, mesmo assim... Eu estou vendo que o Márcio Pacheco teve essa preocupação. Então, eu sou de favorável. Mas, nesse aspecto, eu não mudei no mérito. Mas, eu não estou. Eu não estou colocando a desconfiança. Eu confio ou não confio. Eu só fiz uma adequação de forma para que o projeto vá a plenário para o debate. E, sim, no mérito, você pode receber emendas, enfim. Então, eu quero... O parecer é pela consignoridade com o emendas concluindo por substitutivo. Mas, entendo... É na forma. Em discussão. Em votação. Deputado Paulo, concorda? No mérito... Eu concordo. Porque esse projeto vai me dar oportunidade de algo que já falei com vossa excelência. A lei da bilhetagem que virou lei lá no governo Rosinha. que a lei da bilhetagem... Não, desculpe. A lei de aproveitar a milhagem para os atletas olímpicos e paralímpicos. E os executivos se sucedem e não regulamentam a matéria. Ok. Vamos em frente. Então, em discussão e votação aprovado, agradeço mais uma vez o deputado municipal, deputado Valder Carneiro, deputado Carlos Mink, deputado Mônica Francisco por esse debate, senhoras e senhores assessores e assessoras. Obrigado, assessoria da CCJ. Está encerrada... Até breve, pessoal. ... a nossa reunião. Obrigado à equipe técnica, o som, enfim... Todos vocês. Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.